E aí, tudo lindo? Tudo excelente? Eu sou o Navarro e hoje vamos falar aqui da live do dia 21 que a Free Jam fez explicando como vai funcionar o sistema de asas, de Wings e Rudders do Robocraft. Então tem esse grande pacote de atualizações, com o último sendo aquela atualização que eu falei para vocês naquele outro vídeo, daquela outra live, que vai ser trocar o sistema de CPU e energia para poder de ataque e energia. Então essa vai ser a última das grandes atualizações. Mas em específico nessa aqui, sobre as asas e os Rudders, o que vai vir na vaga? Bom gente, todo mundo sabe que aviãozinho nessa build, avião no Robocraft, estava extinto. Estava muito ruim, era muito fraquinha comparado às outras builds, igual drone, igual rover. Então ninguém estava jogando de avião, só jogava de avião que era teimoso mesmo. Ainda mais depois daquela atualização de capar a ponto, que você tem que ficar em um ponto parado, então o avião só leva desvantagem, porque de helicóptero você consegue decolar e pousar verticalmente. Avião não, você precisa de todo aquele espaço para você poder descer, depois precisa de um espaço para poder decolar. E no meio da batalha, quando você tenta fazer isso, você já tomou uns três tiros de ion e já explodiu. Então o que eles modificaram? Agora, gente, as asas e os Rudders e os Lames, eles têm para opção proper. Você não vai precisar mais de foguete, nem de proper, ou de qualquer outro meio de locomoção, para você estar levantando seu avião do chão. Isso é exatamente como os rovers já estão funcionando hoje em dia. Vocês veem que vocês não precisam de thruster para fazer os roversinhos. A própria rover blade lá, ela dá velocidade. Assim como o rotor também dá, você não precisa de thruster. Então as asas vão funcionar dessa mesma forma. E aquela atualização do VTOL que eu tinha falado para vocês, que é aquele sistema de movimentação que decola vertical e pousa também na vertical, que eu achei que ia ser tipo essa imagem que eu tinha colocado naquele dia, na verdade eles adaptaram nas asas. Então as asas e os rudders agora, e os Lames, vão funcionar nesse estilo VTOL, que é a decolagem e o pouso vertical. Então o seu aviãozinho agora, ele vai funcionar mais ou menos como se fosse um rover no céu. Não, um rover não, na verdade como se fosse um carro. Você vai conseguir ir para frente, para trás, vai conseguir parar no ar, e vai decolar e pousar na vertical. Você não vai conseguir mover para os lados, igual um rover, mas você vai fazer uma curva assim como se fosse um carrinho no céu, entendeu? Eles foram bem claros na live lá, que o objetivo era realmente trazer o aviãozinho de volta ao meta, né? Eles querem ter uma build competitiva de aviões agora também. Assim como eles fizeram com os carrinhos, com as rodinhas, vocês viram que eles modificaram, e agora tem esse aí no meta. Eles querem fazer isso com o avião também. E para isso, eles deixaram agora as asas e os Lames mais estáveis. Vocês lembram que você perdia, por exemplo, uma asinha do lado esquerdo? O seu aviãozinho já entrava em parafuso, né? Agora não. Parece que com uma asa de um lado ainda, você ainda vai conseguir se locomover, vai conseguir controlar o seu avião, mesmo ele estando meio capenga. E para isso também, eles deixaram bem claro que a intenção é deixar asas parecidas com asas, asas e Lames parecidos com Lames. Então, antes você conseguia fazer um avião bom só com Lames, né? Agora não. Parece que, pelo que eu entendi lá, eles alteraram para você ter que usar asas mesmo no lugar de asas e Lame no lugar de Lames, entendeu? O que mais que eles mudaram? Eles também removeram o Speed Cap. O que é Speed Cap, lá lá? Antes tinha um limite que nenhum robô poderia ultrapassar, um limite de velocidade que nenhum robô poderia ultrapassar. Se eu não me engano, são 300 mil. Antes tinha esse limite, robô nenhum ultrapassava isso. Então, o cara podia chapar foguete, chapar troste no robô inteiro, que mesmo assim ele não iria ultrapassar esse limite de velocidade. Agora, gente, eles tiraram isso aí, né? Então, não existe mais esse limite de velocidade no robô creche, né? Se o cara for um bom construtor aí, ele vai conseguir fazer um robô super rápido. Ainda mais com a atualização aqui que eu vou falar agora. Eles vão colocar um bônus de velocidade, assim como tem o bônus de HP. Hoje, o bônus de HP, ele funciona nos blocos, né? Nos blocos comuns, blocos TX, que você ganha 0,5 em cima de cada bloco, né? É aquilo que eu já tinha explicado no vídeo anterior, né? Se você tem mil de vida e mil blocos, com o bônus de saúde, você tem 50% a mais, né? Ou seja, você tem mil e quinhentos de vida. É aquele negócio. O bônus de velocidade também vai funcionar da mesma forma. Então, cada parte de movimentação vai ter o seu bônus de velocidade. Inclusive, as asas e os rudders, né? Acho que é por isso que vai ter que usar asas. Por causa desse bônus de velocidade aí que eles vão colocar nas asas. Então, pra quem gosta de build super rápido aí, galera, eu acho que é uma boa hora pra você pensar aí numa construção. Porque, com certeza, build rápida no Robocraft sempre funcionou, né? Ué, não, mas então parece que vai melhorar, né? O aviãozinho vai ficar bom e tal. A gente vai poder voltar a jogar de avião. É, gente. Mas, como sempre, né? Toda mudança, ela traz pontos positivos e pontos negativos. Tudo depende do referencial, né? O que eles vão fazer também? Eles vão nerfar muito os thrusters. Vai até mudar de nome o thruster. Não vai ser mais o foguetinho. Vai ser outro nome lá que eu não lembro qual que é. Mas, pelo que eu entendi, o foguete mais alto vai chegar no máximo a 80 milhas por hora. Hoje, você pega aquela perninha... A primeira perninha verde mecha, que é a mais lenta, se eu não me engano, ela é 126 milhas. O foguete vai ser mais lento que aquela perninha, galera. Então, infelizmente, pros amantes de drones, igual eu, né? Já era, pessoal. O drone saiu do meta. Eles, na live lá, eles disseram que a intenção não é matar o drone, né? Não é colocar um prego no caixão do drone. Mas, eles não aceitavam mais que essa seria uma das builds mais fortes atualmente. Então, realmente. Quem tem os drones aí, igual eu, que metade dos meus robôs são drones, dançou. Vai parar de vender na loja. Pode fazer essa build aí. Ah, pra quem não sabe o que é drone, drone é esse robô que ele tem um miolo dele todinho de thrusters, né? E ele é coberto por uma carapaça de Triforce, que isola o sistema de locomoção dele no meio. É esses aí que vocês viram. Aí, esse negócio do bônus de velocidade, gente, eles não deixaram muito claro na live, né? Mas, eu fiquei pensando depois, por exemplo, se você pegar um insect leg, né? Que é um dos robôs mais lentos, e colocar a asa nele. Será que o bônus da asa vai ser aplicado nas insect legs? Eu não sei. Já pensou você fazer aí um insect leg que corre igual um sprinter legs? Por causa do bônus da asa? Eu não sei se eles vão... Como que vai funcionar isso aí? Só na atualização mesmo, pra gente saber, né? E falando em perna, pelo que eu entendi, não vai ser nessa atualização. Mas, em alguma próxima, eles vão colocar também o bônus de HP nas mech legs, né? Então, as pernas de mecha vão ter o bônus de HP também. E, pasmem, o meio de movimentação mais rápido de todo vai ser o ski. Agora me diz, pra que mexer no ski? Eles tinham que tirar isso, ninguém usa esse caramba. Então, o ski realmente vai ser o meio de movimentação mais rápido do jogo. Agora, se alguém vai conseguir construir um robô com isso, eu não sei. Então, pessoal, isso aí é o que muda por agora, né? Ainda tem muita coisa pra ser modificada aí nesse jogo. Até aquela última atualização que eu falei pra vocês da relação que é hoje CPU-energia pra relação energia-poder de ataque, né? Eu ainda não entendi como é que vai funcionar isso. Eu acho que eles têm um plano pra isso funcionar, né? Pra não afugentar os novos membros, mas vamos esperar aí. É isso? Então, não se esqueça de deixar o seu like aí. Se você não for inscrito, se inscreva. Desce aí, aperta o botãozinho inscreva-se. Se você não tá recebendo a atualização, gente, tira, desmarca o sininho e volta o sininho de novo que o bug do YouTube corrige, beleza? Deixe nos comentários aí o que vocês querem que eu construa, tá? Deixe também os jogos que vocês querem ver aqui. Eu tô querendo continuar aquela série dos dinossaurinhos lá. Se alguém... Se vocês gostaram do jogo aí, deixa aí nos comentários também, beleza? Então é isso, eu vou ficando por aqui. Muito obrigado a você que assistiu. Valeu, fui!